Que raios é isso? Que caixinha elegante! É incrível! Quem será que deixou isso aqui? Será que alguém deixou cair? Nossa, o que tem dentro é ainda melhor! Será que cabe no meu dedo? Coube certinho! Parece que colocaram cola nessa garrafa! Caramba, abre! Consegui! Acho que todas essas sacudidas acabaram causando uma explosão! Você me molhou toda, Lana! Que estranho! Estou sentindo formigamentos! Alguém viu meus pés por aí? Lana? Era só coca, eu juro! Que barbatanas lindas você tem aí! Ah, acho que vou cair! Opa! Quanta louça suja, hein? Bem, alguém tem que lavar! Mas não vou molhar minha roupa! E acabei de me maquiar! Agora sim, estou oficialmente à prova d'água! Que venha a água! Ah não! Bateu na colher! Eu não esperava por isso! Agora meu rosto está ensopado! Exatamente o que eu não queria que acontecesse! Ah não! De novo não! É, essas malditas barbatanas voltaram! Hum, deu vontade de tomar uma segunda xícara de café! Já chega por hoje! Vamos ver o que tem de novo no meu feed! O que é isso? Hora da soneca? Vamos! Pode levantar daí! Vinte afundos! Dois feitos! Se esporte mais! Isso não é suor, é? Qualquer coisa, menos suor! Me dê mais cinco segundos! Tô sentindo! A gota de suor vai descer! Isso não é nada bom! Acho que o treino acabou, né? Sereia! Pelo menos a tortura acabou! Você está bem, treinador! Você está meio pálido! Devo chamar a enfermeira? Acho que isso é um sim! Estou doida para mostrar minha blusa nova! Eu odiaria ter que tampá-la com um casaco! Eba! Não precisarei usar casaco hoje! Veja que dia maravilhoso! Ei! Para onde foi o sol? Não tem nenhuma nuvem de chuva, tem? Só pode ser brincadeira! Será que alguém viu isso? Agora o sol resolveu aparecer? Será que eu consigo rastejar até a festa? Lana? Hã? Bela! Você pode me ajudar a chegar à festa? As sereias retém líquidos? Minhas costas! Já conseguimos sair do lugar? Levanta! Eu desisto! Já sei! Nada como a ajudinha de uma roda! Bora subir! Tá confortável? Rápido! Rápido! Estamos atrasadas! Com licença! Sereia passando! Adoro essa música! Fantasia legal! O quê? Tira uma foto! Vai durar mais tempo! Bem! Bora dançar, meninas! Não faz sentido fugir do banho! Já estou me acostumando com essa vida de sereia! Além do mais, o banho sempre acalma meus nervos! Ah! Que delícia! Estou me sentindo super relaxada agora! É bom ver vocês de novo, barbatanas! Elas até são bonitas! Ah, não! Bela? Volte daqui a uma hora! Fala sério! Você está atrapalhando meu banho tranquilizante! Ainda bem que tenho força no cor! Vamos! Abra! Estou indo mais rápido que posso! Preciso secar essas barbatanas! Isso deve resolver! Me dê um minuto, tá? Abra! Vamos acelerar o processo! Nunca mais vou tomar banho de novo! Quase acabando! Elas voltaram! Ufa! Bora levantar! Ok, Lana! O que está bloqueando a porta? Ah! Lana? Hora de acordar, amiga! Posso tomar meu banho agora? Você precisava ter visto a cara do Kevin! Obrigada, senhor! Enfim, como eu estava dizendo... Cuidado, Bella! Isso não é bom! Isso não pode estar acontecendo! Sim, está acontecendo! Gostou do meu biquíni? Bela? É, não teve jeito! As barbatanas vieram mesmo! Pelo menos estou sentada, né? Obrigada! Seu peixe, senhorita! Ah! Esse é meu amiguinho do fundo do mar! É só um peixe, Bella! Vamos pedir outra coisa! Que lunática comeria peixe! Mas vocês pediram! Mas vocês pediram! Frutos do mar foi uma péssima ideia! Vou passar semanas tendo pesadelos! Hã? Minha calça finalmente secou! Por que a comida está demorando tanto? Cadê o garçom? Já faz uma hora que pedimos! Meu peixe já deveria estar pronto! Eu não ganho o suficiente para aguentar isso! Tenha um ótimo dia! Eu, hein? Que cara estranho! A Betty tenta, mas não canta nada! Posso tentar o próximo verso? Essa coisa está ligada? Parece um gato morrendo! Meus ouvidos estão doendo! Parece que ela quer nos castigar! Eu não aguento mais! É terrível! Eu vou ficar surda! Para! Quem é que me molhou? Nossa! Bem no meio da minha música! Bella, não! Espera aí! Ela está cantando bem! Nossa! Super bem! Ser sereia nesse momento deu certo para ela! Viu só? Se molhar não é tão ruim assim! O que é isso? É o anel que encontrei! Ah! Aquilo é uma sereia? Ela parece tão triste! Acho que meus dias de sereia acabaram! Foi divertido enquanto durou! Moça! Você ainda está procurando seu anel azul? Acho que o encontrei! Meu anel! Nem sei como te agradecer! Tchau! Tchau, então! Opa! Eu juro que não te vi aí! Estou pronta para a cauda! Pode vir! Devo pegar o carrinho de mão? Não! Sou 100% humana de novo! Ah! Isso era mesmo necessário? Você acha que viveria bem como uma sereia? Compartilhe este vídeo com seus amigos caso eles gostem de coisas relacionadas ao mar e queiram dar boas risadas! Continue assistindo e inscreva-se no nosso canal no YouTube! Tchau, 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 tchau!